o elacinho com manteiga já tá bom só que o que é que eu faço eu coloco arroz também elacinho já dava para comer tranquilo só botava um chazinho aí quem gosta de café bebe café mas aqui eu boto arroz aí um arrozinho mexer bem né pra ficar bem homogêneo misturado né e agora um pitadinho de frango que eu mesmo fiz e o tempero também foi o mesmo que fiz o tempero e agora uma maçãzinha para completar olha rapaz fica bom demais eu faço um tempero especial pessoal aqui tu é doido só eu mesmo sei fazer o tempero era mais rápido fosse assim né sai e agora vai para o bucho